A Receita Federal encontrou droga escondida em uma carga de couro bovino no Porto de Navegantes. E esse assunto, para o ndmais.com.br, quem está com a gente, a Grazi Guimarães. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Caleb, para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, mais de 500 quilos de cocaína foram apreendidos na manhã desta segunda-feira no Porto de Navegantes. A droga, como você falou, estava escondida em meio a uma carga de couro bovino e tinha como destino a França. No nosso portal ndmais.com.br, a gente traz os detalhes dessa fiscalização feita pela Receita Federal. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Um bebê morreu vítima de Covid-19 em Itajaí. Esse assunto está no ndmais.com.br. Fato lamentável, né, Grazi? Uma triste notícia para Itajaí nesta última semana, né, Caleb? A bebê, de apenas seis meses de idade, estava internada no Hospital Pequeno Anjo, aqui em Itajaí, e não resistiu às complicações da Covid-19. Rebeca é uma das 31 crianças com menos de 9 anos de idade que foram vítimas da Covid-19 em todo o estado. No nosso portal ndmais.com.br, a gente traz os detalhes dessa história. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Grazi Guimarães. Toda a nossa equipe sempre mobilizada para levar muita informação a você através também do ndmais.com.br. E aí